MÚSICA Algumas estamos presos Paulo tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Não mais estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permite entrar no sangue Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Pega o bem Pega o bem Se eu também não sei a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim Eles vão nos atacar Pega o bem Pega o bem Pega o bem Se a gente for um favor E se desabrição Ele não nos libertar Com certeza lá no céu Nós direitos morar Aleluia 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 Vai te ver é tremendo e ameciva no mar Se a saca pode acontecer O chão acabou de trimmer O chão do envelope, o chão do envelope O chão do envelope, o chão do envelope Vai te ver é tremendo e ameciva no mar Vai nos caras doentes e amecivas Onde as poes, cor e o nosso poderoso E de se ver o infatimento e ameciva no mar Solta o nosso abenço, eu de lágrimas A torre de cabotecaim É o primeiro abençoamento É o primeiro abençoamento Jesus chegou, nunca cego o valor Não tem pressão, não tem pressão Não tem pressão, não tem pressão Não tem pressão, não tem pressão Jesus chegou, Jesus chegou Não tem pressão, não tem pressão me escenário O moiätzoso Paulo... tu tá sentindo que eu to sentindo, Paulo? já tô sentindo muito mal aqui, Senhor as caras que se moveram todos os presos são um sol E vai nos perguntar o que tem que sermos para sair daqui Eu já sei, eu vou falar Senhor Desceu na terra, ele é varão de Deus De majestade Aleluia! Vamos pra ver ele na igreja! Aleluia! 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 Aça a Vila Igreja! Aça a Vila Igreja! Aça a Vila Igreja!